Que lindo, é balança esse berço. É, legal. E tem tudo aqui pra montar o enxofal do bebê, né? Tem esse guarda-roupa, a cômoda, a poltrona. O que você imaginar? O enxofal do seu neném. Roupinha pra você eu tenho também. E olha, o preço é demais aqui na Rita Baby. Vamos começar com a poltrona? Essa é a poltrona que vem com o pulque, tá em captonê, gorgurão. Todas essas cores pra você escolher o modelo. Sai a R$ 119,90 apenas. R$ 119,90 dá pra facilitar o pagamento? Dá, a gente facilita em duas vezes sem. A juras dos caras começam a dedicar ou vista. E o kit aqui? O kit 8 peças abaixou, tá só essa semana pra cliente shop por R$ 27,90. R$ 27,90 se quiser complementar tem travesseirinho, tem aqui todos os acessórios pra você deixar o quarto do bebê lindo. Agora, olha que preço, uma paradinha aqui. Não dá nem pra acreditar, né, cara? Não dá, R$ 1,50 não faço nada. R$ 1,50, camisetinha com botãozinho de pressão, bory. Boryinho também. R$ 1,50, shortinho. Malha canelada, shortinho em malha também pro verãozinho. Que loucura, não existe R$ 1,50, gente. Não dá pra perder, não. E aqui o macacão de plush, olha só, mamãe. R$ 5,99. R$ 5,99. Todas essas cores. R$ 5,99, bordado, olha que coisa mais linda. Maravilha, R$ 5,99 é barato demais. E tem aqui a coleção de inverno com marcas famosas também, né, cara? Olha só. Muito bonita. Capucho, chapéuzinho, tem tudo, o kit pra maternidade. E tem esse carrinho que é 10 em 1. Tem só 10 em 1, tá? São dois balanços, três posições. É Moisés, cadeirinha pra carro, tem o C$ 69 pra fazer compras de neném. E tem o saquinho de neném. Bárbara, né? E super prático, quanto? Super prático, R$ 269,90 apenas. R$ 269,90. Tem sapatinho, tem supeta, mamadeira, tem roupa pra gestante também. Tem tudo. Camisola, sutiã, cinta, o que você imaginar, eu tenho. E aqui também, coleção de inverno chegando, tem muita novidade. A Rita Baby, de segunda a sexta, das 8 até 17h30. Sábado, eles ficam das 8 até 16h. Rua Maria Marculina, 65 no Brás, o telefone qual é? 66-93-845-9. Vem pra cá que eu tô te esperando. Essa semana está intervindo, tá? E tem tanta novidade, eu tenho certeza. Você não vai perder. Então vem voando. Vem voando.